O nosso questionamento com relação a esse projeto, primeiro, realmente é uma boa discussão, a gente sabe a problemática que está hoje no país, e principalmente Rondônia, que é um dos maiores produtores de carne e derivados do boi aqui, é o nosso estado de Rondônia. A gente sabe a importância que a pecuária é para o nosso estado. Mas eu tenho algumas... A minha preocupação é exatamente no recesso, o projeto chegar, um projeto de uma importância desse tamanho, não ter uma discussão maior com outro, não só no parlamento, não só com nós deputados aqui e o executivo, mas também envolvendo alguns setores da sociedade. Eu me preocupo, todas as vezes, que os parlamentos... Isso está provado hoje, depois daquela... da operação carne fraca, e depois da delação do Joeser e Batista, a gente viu como é que funciona, muitas vezes, esse tipo de legislação nos parlamentos, começando pelo Congresso Nacional. A força que esses segmentos têm, muitas vezes até comprando, até comprando medida provisória e projetos de leis, os esquemas ali que tem nos parlamentos. E aqui em Rondônia, aqui em Rondônia, eu me preocupo muito, quando o governo deu todo tipo de abertura e benefício para a JBS, e na época, sem fazer uma discussão maior com a sociedade, na época era tudo colocando, não, que esse JBS era a melhor coisa do mundo, que ia gerar milhares de empregos, que ia fazer isso e mais aquilo. Inclusive, em 2010, a JBS foi... A JBS, o Friboi, foi um dos maiores patrocinadores e apoiadores e financiadores da campanha do Confúcio Moura. 2012, que foi uma surpresa para mim e com certeza para muita gente, no depoimento agora que teve daquele diretor da JBS, na aderação premiada dele, aonde diz, aonde falou daquele esquema que tinha aqui com o Edgar do Boi, aonde o Friboi não era fiscalizado, que além das isenções que ele tinha e tem do Estado, ainda tinha esse privilégio de não sofrer nenhum tipo de fiscalização. Quando chega ao ponto de Edgar do Boi, que não é servidor público, não é servidor do Estado, não era vereador, não era deputado, não era secretário, não era nada esse Edgar do Boi. Ele tinha esse poder todo para manipular e cobrar milhões, cobrar milhões do frigorífico do grupo JBS, para que ele não sofresse nenhum tipo de fiscalização. E nesse mesmo período, com certeza, nossos pequenos, frigoríficos e também pequenos e médios empresários de Rondônia, comerciantes, até nossos vendedores de pipoca, ou quem vende melancia, abacaxi, frutas ou legumes nas calçadas, sofreram todo tipo de perseguição, de fiscalização e tudo mais. Por isso, hoje a gente tinha que discutir melhor e ver melhor quando a gente vai fazer qualquer tipo de projeto que beneficia, porque pelo que vocês estão falando aí, seriam esses pequenos frigoríficos. Mas nós não estamos tirando nada dos grandes. Eu acredito que essa discussão, nós tínhamos que fazer uma discussão maior, e já incluindo, inclusive, caçando todos os privilégios dessa friboi. Eu acho que tinha como nós fazíamos uma legislação onde a gente normatizasse e botasse regras, regras que fossem boas realmente para o Estado. Porque muitas vezes, as leis que são feitas nos parlamentos, tanto municipais, estaduais e federal, têm sido para beneficiar grupos ou segmentos pequenos. Não é, não beneficia toda a sociedade. Inclusive, quando se discute alguma coisa para a maioria, é para ferrar mais, Léo. É o caso, é o exemplo da reforma trabalhista, aonde aqueles, muitos picaretas que tem naquele Congresso Nacional, entre senadores e deputados federais, eu não estou aqui dizendo todos, mas uma grande parte lá aqui, os caras vêm dizendo que a reforma, argumentando que a reforma trabalhista vai gerar emprego, e a gente sabe que não é, vai acabar de ferrar o trabalhador. A mesma coisa é a questão, pior ainda, da questão da previdência social, fazer reforma. Quando se faz reforma, quando se faz qualquer tipo de discussão, para a maioria é para ferrar. E sempre o que tem se feito nos parlamentos, em todos, do menor das câmaras ao Congresso Nacional, são sempre para beneficiar, que a gente não tem certeza. Que certeza eu tenho que não tem alguns interesses aí, que não é o interesse do Estado? Por que na época que votaram e deram todo esse tipo de privilégio para a Friboi, para a JBS, por que não deu já para esses pequenos? Por que não incluíram os pequenos? Agora, quer dizer, só porque deu todo esse escândalo contra essa JBS, é que vai ver a questão dos frigoríficos pequenos. Isso era para a gente ter feito há muito tempo, mas infelizmente sempre tem acontecido isso. A gente tem beneficiado os grandes. Sempre os parlamentos têm privilegiado os grandes e prejudicado os pequenos. A prova disso está aí. Há quantos anos esses pequenos não vem o líder Laerte? Não vem sendo prejudicado. Aí agora, depois de todo esse escândalo, que essa família Batista lá, depois de toda essa... Quando ele vem às claras e fala todo tipo de barbaridade que ele fez nesse país, onde comprava de fiscal que tinha que fiscalizar o negócio deles, ao presidente da República, é que nós vamos nos preocupar agora com o nosso frigorífico pequeno. Nosso frigorífico pequeno, como nas outras áreas da carne, nós tínhamos que sempre ter se preocupado, primeiro com eles. Sempre primeiro com eles. Infelizmente, os pequenos nunca têm vez, porque não têm poder de pressão, não têm poder de bancar a campanha da maioria dos políticos. Aí, para eles, só é mais carga tributária, só é mais arroxo. Por isso, eu só... A minha preocupação é essa. Daqui a pouco, lá na frente, a gente, nesta discussão de hoje, nessa votação de hoje, a gente não ter resolvido o problema do Estado, que é um problema muito... É um problema sério, importante demais para o Estado, porque nosso Estado... É uma das coisas que gera riqueza e emprego e renda para esse Estado, é a área da carne e do leite, do queijo, enfim, de todos os derivados da pecuária. Merece a gente fazer um trabalho aqui para poder resolver de vez e sempre privilegiar e ver os nossos daqui, os nossos pequenos e médios daqui, tanto os criadores, os pequenos criadores, os grandes criadores de gado, como os frigoríficos também. Por isso, doutor Ibama, a minha preocupação aqui é essa. Se a gente aprova as coisas sem ter uma discussão maior e sem ter uma participação maior de todos, aí termina a gente cometendo, muitas vezes, falhas. Por isso, deputado Jesuíno, a minha preocupação aqui é isso. Porque tem como. E a gente era para ter feito isso bem antes. Mas agora, sempre, para as coisas andarem, tem que acontecer muita coisa ruim. Eu acho que era o momento da gente, de vez, regulamentar e arrumar. E sempre para beneficiar os nossos. Porque nós sempre tivemos esse defeito. O governo de Rondônia sempre foi assim. Arrocha os daqui, os produtores daqui, as pessoas que produzem nesse estado e abre para os que vêm de fora. Sempre foi assim. Eu lembro que eu visitando o frigorífico lá em Rolim de Moura, do lado do frigorífico de Rolim de Moura, Laerte, meu companheiro, líder, meu S. Martins. Eu visitando lá o frigorífico. Do lado do frigorífico tem uma madeireira. E essa madeireira tem um depósito lá maior do que esse plenário, lotado de... É palate, parece que é palate. É aquele negócio lá de madeira para embalar a carne. Parece que é isso. Palate, se eu não me engano o nome. É do lado do frigorífico, a madeireira, lá em Rolim de Moura. E sabe de onde o frigorífico estava importando, buscando esse tipo de mercadoria, esse palate? De São Paulo. De São Paulo. Porque o vizinho, a madeireira vizinha, do lado. Quem conhece Rolim sabe lá. A madeireira do lado... Eu não sei se ainda está aberta. Já deve ter até fechado. Era proibido o frigorífico. Não podia comprar o palate da madeireira vizinha. Tinha que buscar em São Paulo. 3 mil quilômetros de distância. Esse é o Estado. É assim que funciona a política nesse Brasil. Por quê? Porque o governo do Estado, através dessa Sedan, o nosso governo nunca representou bem os nossos. Nunca representou. Por quê? Porque... Já viu que absurdo. Não, porque dizendo que aquela madeira que tinha sido feito, aquele material lá, era madeira que não tinha o selo, autorização de bamba, de eu não sei o quê, para derrubar. É, cada tipo de absurdo que tem, aí... Tanto na questão... Rondônia tem três potenciais. Nós temos potenciais na questão do minério. Nós somos ricos, temos muitos tipos de minério. Na madeira, a questão da madeira não é a questão da carne. Mas nós não sabemos, nós nunca soubemos resolver essa questão. A madeira, quando é tirada, é tirada muitas vezes de forma ilegal, que não deixa riqueza para o Estado. Muitas vezes tem que ser escondido, escondido porque as madeireiras não podem trabalhar de forma sossegada. A questão da mineração, da mesma forma, não pode garimpar no Rio Madeira. Mas todo dia tem garimpeiro tirando o rio Madeira. Todo dia. Mas por que eles não querem regulamentar? Porque sempre tem gente lá, pegando dinheiro lá, e se legalizasse tudo e normalizasse tudo, acabava esses esquemas de fiscal ficar pegando dinheiro para as pessoas ficarem trabalhando na ilegalidade. Por isso, deputado, a minha preocupação, hoje o governo depende do meu voto. Tem 13 votos, só tem 13 deputados no plenário, e se eu votasse contra, prejudica o projeto. Pelo governo eu votava contra, com certeza. Porque esse chefe da Casa Civil está passando dos limites. Ele se acha, ele se acha muito mais do que a rainha da Inglaterra. E pior que ele está muito truculento. Ele não aceita a ideia, não aceita a opinião, não aceita a crítica. A gente tem que chegar perto dele e dizer que o Confúcio é o homem mais bonito, e mais lindo, e mais gostosão do mundo. Porque senão, ele já vem chamando a gente de mentiroso, chamando, onde, onde aqui em respeito aos deputados, e aos outros poderes que estavam aqui atrás, eu até me contivo um pouco, até me contivo um pouco. Mas se nós estivéssemos em um boteco, ou em uma esquina, em qualquer outro lugar, eu não sei, pelo menos um monte de palavrão e besteira eu tinha falado para aquele Hermos Castro. Exemplo, o Hermos Castro, ele tem que respeitar essa casa, o governo tem maioria absoluta aqui na casa, eu nunca questionei isso, é um direito que tem, mas o meu direito de criticar, de denunciar, isso ele não pode tirar. E muitas vezes, não é a primeira vez, Jesus, que eu vou salvar projetos do governo aqui, não é a primeira vez. Ontem mesmo eu votei um projeto aqui, eu disse, não, eu vou votar contra, mas se prejudicar, se depender do meu voto, eu bonifico o voto, não quero prejudicar. Não é que eu concorde, mas eu votaria para não prejudicar o projeto. Graças aos deputados aqui, graças a vocês, que muitas vezes vocês têm derrubado o veto aqui nosso, que eu peço e vocês atendem. Aí, no pedido aqui de vários deputados para a gente votar, o projeto a gente vai votar, e entendendo, Adelino, que esse projeto realmente seja bom para o Estado, e qualquer coisa que tiver que melhorar, a gente vai adequando, porque nós temos que resolver isso. Nós temos que dar condição para que esses setores, que produzem muito para esse Estado, trabalhar com dignidade, trabalhar com respeito, e em condição de disputar com qualquer um. Está na hora, e isso foi bom, está na hora da gente tirar. Se não for eliminar de vez essa Friboi de Rondônia, nós temos que trabalhar para eliminar, e fazer esses pequenos e médios empresários de Rondônia, que é desta área, crescerem nesse Estado. Sim, cumprindo as suas obrigações sociais, tributárias, e enriquecendo e produzindo para o nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL